Fato ao driver, nós vamos rodar mil quilômetros com o novo HB20, esse carro aqui que é concorrente do Polo Highline e do City Touring. Nós já fizemos um comparativo entre os dois aí no canal e a gente vai ver agora como que o HB20 se posiciona entre esses concorrentes. Quais são os pontos positivos e negativos e se esse carro vale a pena. Me acompanha aí nessa viagem, a gente vai explorar tudo sobre esse carro. Bom galera, estamos aqui já em Araranguá, saímos de Xangrilá e alguns pontos eu já posso ressaltar sobre esse carro. Eu achei que o visual ficou excepcional, muito legal mesmo. Olha só, aqui o motor nós já sabemos, 1.0 turbo, 120 cv, o mesmo motor que nós tínhamos antes. Aqui já posso adiantar que faltou um farol full LED, mas aqui dentro galera, eu acho que é legal mostrar que nós estamos nesse momento. Eu não confumo aqui, ó, de literalmente, ó, vamos mostrar aqui pra vocês, 15.7 por litro, tá? Foram 100km dos mil que nós vamos rodar. Vamos lá galera, acabamos de abastecer o HB aqui, estamos com o tanque cheio de novo, botei 100 pilhinhas. Tá fazendo 15.4, não comecei o vídeo antes pra poupar vocês da minha cara de sono. Eu tenho um negócio que é assim, galera, eu posso não estar com sono, mas minha cara de sono, ela permanece por 3 horas. Então é assim também? Comenta aí. Galera, é o seguinte, vídeozão de mil quilômetros aqui, foram 100 até agora, então estamos bem no iniciozinho, mas eu já quero compartilhar com vocês percepções iniciais. Primeira percepção, lá no meu Instagram, arroba Vitor Piccoli, eu coloquei um vídeo, eu coloquei um vídeo, que mostra como funciona o corretor de faixa do HB20. Sim, eu consegui gravar o momento que eu tava numa estrada mais sinuosa, e eu tô completamente impressionado com esse corretor de faixa, galera. Meu, ele é 10 vezes melhor que o da Fiat. Não é um pouco melhor, ele é muito melhor que o da Fiat. Ele é muito melhor que o da Gip, ele te mantém no centro da faixa, e ele lê muito bem as bordas, tá? Tu não fica que nem um pimbal, indo de um lado pro outro, de um lado pro outro. Não, cara, no Commander, no Pulse, no Fastback, eu desligo esse recurso. Aqui eu tô gostando desse recurso, tá? Eu acho que ele tá muito bem calibrado, ó, já agiu aqui, ó, tá muito bem calibrado. Se eu tirar aqui, ó, ó, tô no centro da faixa. Olha quanto tempo, vou deixar minha mão aqui a postos, tá? Olha quanto tempo. Eu tô no centro da faixa. Olha isso aqui, cara. Ele só tá pedindo pra botar a mão. Se eu botar a mão aqui, ó, já sossegou. Cara, é bizarro, tá? Ele não espera tu ir pra borda de lá ou a borda de cá. Ó, já corrigiu de novo, toquezinho bem suave. Só corrigindo. E, galera, curva mais brusca ele faz também. É claro, agora eu não entendi que tá apitando tanto. Mas é claro que tu não pode ainda pegar e deixar o carro dirigir pra ti, porque eventualmente ele vai te atrapalhar. Todos os sistemas são assim. Quem me segue lá no Instagram, arroba Vitor Pico, ele viu o que que rolou. Isso não é um problema do HB de maneira alguma. A Hyundai mandou muito bem no sistema ADAS de corredor de faixa. Agora, é um ponto que vocês têm que lembrar. Vocês não podem pegar e pensar, ah, tem corredor, tchau. Não, não dá, né, cara? Tem que ficar prestando atenção. Tem uma responsabilidade no trânsito. Mas, galera, o que que eu curti muito? Pelo automático desse carro tá disponível desde a versão Sense 1.0. O Sense 1.0 de 75 mil já tem pelo automático. Os seis airbags que tem aqui já tem na versão Sense 1.0. Cara, são duas coisas, são dois equipamentos muito relevantes. Tem carro no mercado, que parece que a montadora não pensou, né? Mas tem carro no mercado, que só na versão top vai ter quatro airbags. Tem carro no mercado que passa de 150 mil reais e tem quatro airbags. A gente tem seis airbags do HB desde a versão de entrada. E eu não canso de falar isso, porque pra mim, segurando, isso é um dos pontos mais importantes. E pra mim também, não adianta nada ter um monte de eletrônico que só atrapalha. Aqui tem um eletrônico que ajuda. Bom, falei pra vocês de consumo, não custa eu lembrar também que essa geração, ela mudou para-choque frontal, mudou o cenário da frente ali, os faróis, mudou o cenário da traseira. Então ele ficou maior, mas é o mesmo carro. Mesmo motor, 1.0 turbo, C30 de cavalos, opção do 1.0 aspirado também, a adaptação é para o HL7, que a gente já conhece. Tudo que a gente tá sabendo. Mas é impressionante o que a troca de visual fez, né? Pô, deixou o carro muito mais atraente. Um outro ponto interessante é o seguinte, tá? Eu vou passar o radar aqui, eu tenho o Pelo Chips aqui. E eu vou usar minha borboleta aqui, ó. Vou dar uma pressão no Classic. Vou ir pra pista da esquerda. Vamos ligar uma seta aqui. Eu quero testar com vocês agora. Como é que é a dinâmica desse carro um pouquinho, tá? Olha só, 1.0 turbo, 120 cavalos. Reduzi uma marcha, reduzi mais uma marcha, tô em terceira e o Classic não sai da frente. Aí foi. Ó, pé no fundo. Cara, ele anda muito bem. Ó, ó, na curva. Ele anda muito bem esse carro aqui, tá? Esse é um 1.0 turbo, ele anda muito bem. Ele dá pau. Dá pau no Polo. Dá pau no Polo. Esse HB20 é um 1.0 turbo, ele já dava pau no Polo quando o Polo era 200 TSI. E agora o Polo é 170 TSI. Então tá andando menos ainda do que andava antes e muito menos do que a 920. Então a gente tem um carro que ele é dos compactos, o que tem a melhor dinâmica. Ele é econômico, ele é seguro, ele é bom de guiar, tem bom isômetro acústico. Agora, essa versão aqui que atualizou na 120 mil, pá, mano, aí a gente tem que pensar, cara, porque essa multimídia aqui, olha, eu já de cara digo pra vocês, borda muito larga, a funcionalidade dela é a mesma que a gente tinha no HB20 de 2019. E os carros evoluíram. A do Polo já tá um pouco mais moderna, maior, mais fácil, né? Eu vou pensar um pouquinho mais sobre ela, depois eu paro o carro e falo sobre essa multimídia aqui com vocês, reporto consumo e digo pontos também negativos que eu tenho visto no carro. Tá bom? Combinado? Me acompanha aqui nessa viagem, que a gente tá junto aqui, tô com o carro vazio, vocês estão vendo? E a gente vai ter muito a falar depois desses mil quilômetros. Galera, se liguem nessa vista aqui, olha só, olha ali, olha o que é essa ponte aí. Não lembro nem o nome da ponte agora aí. É, não sei o que, Clio Luz, uma coisa assim, né? Galera de Floripa, me ajuda aí. Ó, bonitasse, cheguei aqui em Floripa, tô na Avenida Beira Mar. Eu gosto muito de Floripa, galera, então pra quem é aí de Floripa Top Driver, um salve pra vocês. Tô aqui com muita frequência e já estou completando 320 quilômetros com o HB20. Lembrando, são 320 quilômetros desde quando eu saí de Xangri lá. Então tu soma aí mais 130, tá? Já tá pro 450 e tem toda a volta ainda até Porto Alegre, tá? Mas olha só, tô aqui na estrada, na estrada não, né? Tô aqui na beira-mar. Resolvi mostrar um cenário um pouco mais legal pra vocês. E acho que agora eu já posso começar a colocar algumas opiniões aqui sobre o carro. Primeiro, tá, galera? Eu sempre falei que o HB20 não tinha farol full-head, que isso aí era uma falha em relação a Polo e tudo, mas ele tem projetor, né? Então eu deixei ele bem mais bonito. Eu acho que a frente dele, eu vi um Polo Highline passando. Eu acho que ele tá nessa versão aqui com essas rodas grandonas. Ele tá com o visual muito mais esportivo, mais agressivo, mais bonito que o do Polo. O Polo tá, sim, eu tô dizendo assim. A versão topo, né? A versão topo do Polo, ela não chama tanta atenção em design, quando você tá chamando agora a versão topo aqui do HB20. Isso que eu falo muito pouco de design, né, pessoal? Interior é o mesmo, tá? É o mesmo. Essa multimídia aqui, ela funciona bem, ela dá pro gasto, mas ela não é uma multimídia grande, moderna e tudo mais. Ela é uma multimídia funcional. Ela tem tudo que tu precisa. Tem CarPlay sem fio, é fácil de mexer pra caramba, tem ajuste de iluminação, tá? Eu dirigi com esse carro aqui à noite. Esse quadro de instrumentos aqui é novo. Ele tem algumas funcionalidades bacanas, que eu vou fazer alguns Reels e Shorts sobre e mais detalhes pra vocês. Então, vocês já perceberam que aqui no vídeo eu vou dar a real pra vocês, como eu daria pra um familiar, pra um amigo. Aliás, eu considero vocês grandes amigos já, né? Já são 8, 9 anos de caminhada. Mas, aqui o quadro de instrumentos, ele ficou moderno, ele ficou digital. E olha que bonito tá ali, ó. Cara, é bonito aqui, hein? É bonito. Mas o quadro de instrumentos, ele ficou bonito. Porém, eu não tenho a opção de configurar muito bem esse quadro de instrumentos, né? Eu tenho o meu computador de bordo, com ajuste de pressão de pneus, com informações, fácil de mexer, luzes. Ó, painel de instrumentos. Tema do painel. Eu tenho o tema A, que é esse aqui, tá? O tema B, ele simplesmente passa do azul pro vermelho. E o tema C, ele passa do vermelho pro verdinho. Então, é tipo assim, não muda. Eu tenho sempre que ver o RPM digitalizado. Eu não tenho o quadro de instrumentos. Talvez na versão manual, não fique tão interessante assim, tá? Agora, olha que legal. Quando eu paro o carro, como eu parei aqui agora, no momento que esse Mobi da frente arrancar, vai aparecer aqui no quadro instrumentos pra mim a seguinte informação. Carro da frente se mexeu, arranque. Mas nós temos, então, o Start-Stop, que funciona. A gente tem esse Sense aqui da Hyundai, né? Que ele te ajuda tanto pra sentir se o carro da frente andou, quanto pra frear o carro, caso você esteja andando pro lado e alguém dê uma freada brusca. Então, pacotezinho bem completo aqui. Não temos um ACC, faltou o ACC. Não tem na categoria, exceto no City. Eu já quero que vocês comentem aí qual que é a preferência de vocês, porque mesmo que o dia que eu acabe o vídeo é a maior de todos no fim desse vídeo, cada um tem sua opinião, né? Então, eu quero saber a opinião de vocês agora, antes de finalizar esse vídeo. Qual vocês acham o mais legal? Polo Highline, H20 Platinum, como esse aqui, ou City Touring? Comenta qual dos três, tá? Bom, o ar aqui é digital, uma zona. O que eu achei do carro na estrada? Achei ele silencioso e achei que ele anda muito bem, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte, né? Vamos entrar numa parte um pouco mais crítica aqui agora. Eu acho que falta eu enxergar ainda uma diferença mais marcante entre a versão topo de linha do HB20 e as versões intermediárias. Porque, até o momento, tá me parecendo... Ó, tem um aqui bonitão, ó, um azul aqui, ó. Bonito esse azul aí, ó. Bem bonito. Mas, até o momento, tá me parecendo que a intermediária faz mais sentido do que a topo. Porque a topo não tem ferrofo LED também. O interior é quase o mesmo. Claro, ó, vai ter o ADAS, né? E esse ADAS funciona, cara. E esse corretor de faixa que eu achei bem legal. Aí, galera, se liga só. Estamos aqui em ingleses. Olha ali, ó, esse moco aí de ingleses. Pra quem gosta aqui de Floripa. Um dia bonitaço, depois de vários dias de chuva. E nós seguimos aqui o nosso teste de mil quilômetros do HB20. Estamos em 413 quilômetros. Consumo médio de 13,5 por litro, tá? Ou seja, estamos aí fazendo um consumo estrada-cidade. Já tô há alguns dias aí rodando na cidade, na praia aqui com esse carro. E eu quero mostrar um recurso bem interessante pra vocês. Que é a questão aqui do limpa-vidros, tá? Aqui, ó. Isso aqui é padrão, né? Mas, quem nunca se estressou aí com o seu carro? Porque ele tava ala louca na chuva aqui, ó. Fazendo esse seu trabalho. E não conseguia desligar. Baixava um pouquinho, reduzia a velocidade. Ele continuava pra cá, pra lá. Olha o que o HB20 tem. Eu gostei bastante disso aqui, olha, pessoal. Porque eu já me incomodei muito em saber como que desligava. Ó, tu tem aqui, ó. A informação da velocidade, olha. Então aqui, ó. Limpador dianteiro. No nível 1. No nível 2. Eu nunca tinha visto isso em algum carro testado, tá? Achei muito legal. E tem aqui a indicação para lá a parte de trás também, ó. Muito simples, tá? Não vou ficar rendo vidro muito aqui, ó. Mas eu achei isso bem legal. Porque deixa muito objetivo, né? Pra tu desligar esse recurso. Que tanto a gente se atrapalha. E agora, aproveitando aqui que eu estou nesse local. Deixa eu mostrar aqui, galera. Onde é que eu vou apertar? Se daria um look aí no visual dele. Como é que ele... Como é que ele está em relação aí à sujeira. Mas, ó. Tô aqui. Galera, ó. Ele deixou que eu saí do carro, ó. Tá fazendo um barulhinho, ó. Saí do carro com a chave. Tô aqui numa praia. Ali atrás de mim, ó. Está o mar. Nesse nosso vídeo muito legal aqui de mil quilômetros. E mostrando aqui pra vocês o carro. A lateral dele realmente ficou bem mais agressiva, né? Eu achei que ficou muito legal com essa roda. É algo que falta no Polo. Falta no Onix. Uma roda mais imponente. Assim como essa, tá? Então, bem bacana mesmo. O visual da lateral do HB. Eu acho que ele mudou pra muito melhor, né? A traseira, então, aqui, ó. Não se tem dúvidas disso, né? E ali à frente do carro. Que eu acho que realmente ficou com um estilão aí. De... Riundar importado, né, galera? Isso que lembra o Elantra que é vendido lá nos Estados Unidos. A frente dele, eu acho que ela ficou com uma cara de carro mais premium. Do que os seus concorrentes. Por ele ter aí, né? Esse visual com farol projetor. Falta o farol full-led, como nós falamos. Mas, ainda assim, um carro aí que tá surpreendendo, tá? Então, agora eu vou pegar a estrada novamente com ele. Vou voltar com o carro. Pra comentar pra vocês, no final das contas, o que eu achei de conviver com o HB20. O que vocês acham? Vocês acham que eu vou gostar mais do HB20? Do Polo Highline? Ou do City Touring? Comenta aí e continua comigo aí que ainda tem estrada pela frente. Estamos na chuvinha. Mas, aqui em inglês, nós temos o Palm Beach. Que é um hotel na beira da praia. Hotel aí do Caio, tá? Caio é um top driver. Que acompanha os vídeos, acompanha os conteúdos. E o hotel do cara aqui é muito irado, tá? Vocês vão ver aqui que é na beira da praia. De frente pro mar. E eu vou mostrar meu quarto aí pra vocês. Ó o HB20 aqui, ó. Ó, no reflexo ele ali, ó. Hã? Faltou o farol full edge, hein? Esse faltou. Mas agora eu vou descansar aqui. Vou lembrar o mar. Galera, bora trazer um pouquinho de informação sobre como é esse carro aqui na prática. Tô num local aqui de Parlepip, tô andando com ele. Já faz aí alguns dias que eu tô com o carro. Então eu já consigo dar uma boa ideia pra vocês, tá? Pessoal, eu já rodei 400km com ele. Então, ele tá fazendo uma média de 13.4km na info acumulada, né? Eu acho que assim, ainda falta eu rodar a volta com ele pra ter um resumo mais claro sobre o consumo do carro, tá? Mas ele anda muito bem. Ele anda muito bem. Ele é muito bom de suspensão. Ele é muito bom de isolamento acústico. Esses três pontos aí me chamaram muita atenção até agora, tá? Muito bom mesmo, não é? Um pouco. O conforto desse carro é absurdo. O volante, na minha opinião, ele tem o peso certo. Ele tem um couro muito bom, um couro liso, tá? É um carro fácil de mexer, é um carro intuitivo. Ao mesmo tempo, esse quadro de instrumentos aí tinha que ter um outro tipo de visualização, tá? Num carro desse valor aqui. A multimídia, ela tinha que ser um pouco maior, né? No formato um pouco diferente, na minha opinião, tá? Ela ainda tá... A mesma multimídia... Tá uma multimídia nível 2019. Ela tem que estar no nível 2023 já, né? Afinal, o painel interno aqui do carro mudou muito pouco. O que mudou mesmo foi a parte externa que mudou pra muito melhor. Você vê, ó? Tem uma olhadinha ali, ó. No HB Bagri. Eu vou até parar aqui pra vocês verem. Olha que interessante que eu vou fazer, tá? Eu vou parar o carro do lado da geração anterior. Ah, eu vou fazer isso aí agora. Vocês vão ver o que mudou esse carro, tá? Olha só. Esse aqui é o novo, tá? Esse ali é o novo. E aqui tá o antigo, ó. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Tá aqui, ó, galera. HB20 novo. E o antigo que não é tão antigo, né? Ele é um antigo aqui de 2019. Esse carro, tá? Claro, aquela ali vai ser um pouco mais top. Mas o interior deles dá pra ver que é muito igual, ó. Esse aqui, ó, mesmo volante, mesma multimídia, mesmo desenho de painel. O volante é o mesmo, aquela parte interna é a mesma. Mas olha aqui a frente do carro, tá? Esse aqui é o antigo. E vejam agora como é que ficou. No para-choque dianteiro e traseiro, fizeram parecer que são carros totalmente diferentes, né? Novo à direita. Antigo ali à esquerda. E aí? Comenta aí. Agora, em mais detalhes, essa comparação entre os dois. Pra ficar mais claro pra vocês. Na essência, mesmo carro, mesmo motor, mesmo painel interno. Aqui, mais seguro, né? Tá com seis airbags desde a versão de entrada desse carro aqui. Por isso que eu achei bem interessante. E o preço, basicamente, o mesmo também, hein? Bom, galera, então assim, como vocês viram ali, a diferença do novo pro antigo, né? Esse aqui ficou muito mais bonito, muito mais. Mas daí a gente tem que lembrar, cara, é o mesmo carro. Mudou o visual dele. Mas a essência é a mesma, tá? E olha só. Aqui, galera, é o Palm Beach em inglês, tá? Eu deixei no comentário aqui desse vídeo, primeiro comentário, vai ter um link de um cupom de desconto desse hotel que eu tô passando aqui agora na frente. Que é um hotel de frente pro mar. E não é de frente pro mar com uma rua te atrapalhando. É de frente pro mar, pé na areia. O hotel tem saída pra ver na praia. Cara, ali de noite, quem olhou meus stories, tô botando um videozinho aqui na lateral, ó, enquanto eu tô dirigindo, né? Pra vocês verem. Mas, meu, é um dos meus lugares favoritos. Esse lugar aí, quando eu quero descansar, quando eu tô com a cabeça cheia, eu penso, puta, eu preciso de um final de semana que eu consiga fazer, ele valer a pena. Eu gosto de vir aqui, tá? Tem um combinado até com a EASC, a gente quer vir aqui pelo menos uma vez por ano pra tentar conseguir abstrair um pouquinho a rotina. E sempre, sempre, sempre que eu vou, surpreende demais. Todas as vezes. E o Caio, gerente ali do hotel, é top driver, tá? Acompanha os nossos vídeos aqui desde sempre. E, além disso, pega onda, né? Então, tá? Um top driver com cinco estrelas aí. Beleza? Então, galera, tem 10 cento de cupom de desconto ali com o Caio, tá? Entrem lá e aproveitem. Mas, ó, se liguem porque o hotel tá lotado sempre. Tem muita demanda aí. O pessoal tava explicando que tem gente que já reserva pra 2024, dependendo das datas, tá? Porque, em real, tá? A Praia de Floripa é uma das mais bonitas do Brasil. E, em ingleses aqui, é uma praia também muito legal, né? E são poucos hotéis que tem em Floripa que são, assim, pé na areia. E os que são, muitas vezes, tem quartos virados pra estrada. E o apartamento que o Caio tem ali, os apartamentos, são tudo virados pra praia. Então, achei sensacional. Faço questão aí de divulgar quando é um negócio. Isso aqui eu acredito muito, tá? Voltando aqui pro programa B20, galera. Agora, falta eu, realmente, tirar a prova limpa do consumo. Mas, em breve, então, nós conversamos mais. Falta a driver, se do certo com vocês. Galera, é o seguinte. Se vocês pensam em trocar de carro e vocês não sabem qual carro comprar, uma dica legal que eu vou te dar é sempre vocês olharem para os carros mais vendidos aí do Brasil. Para, pelo menos, vocês estarem por dentro do mercado. Do que um carro que vende bem, do que um carro que não vende. Porque, às vezes, se chega na loja e toma um balaio ali do vendedor. E, tu nem imagina que aquele carro que ele tá tentando vender, que ele tá fazendo jogo duro ali pra ti, pra conseguir algum desconto. Tu nem imagina que aquele carro ali, depois, pra revender, é muito difícil, porque ele não vende nada, tá? Então, é importante vocês terem conhecimento de quais são os carros que mais são vendidos no Brasil. E, olha só, os dados de fevereiro surpreendem um pouco. O primeiro ponto é o seguinte. O HD20, ele tava sempre muito bem. Tava sempre no topo, na liderança, entre os mais vendidos. E, agora, em fevereiro, ele deu uma bela de uma caída, tá? O HD20, agora, ele não está, pessoal, nem... O HD20, galera, não está, agora, nem entre os 10 mais vendidos. Isso me deixou bem impressionado, tá? Como que o carro caiu tanto? Por que ele caiu tanto em vendas, se ele tá tão mais bonito, se ele tá com boas condições de financiamento agora? Será que essas condições de financiamento, elas demoraram um pouco pra vir em fevereiro? Será que foi porque ele caiu tanto em vendas que chegaram essas condições de financiamento do carro? O ponto é, o HB20, carro que eu estou agora, ele tava dominando entre os mais vendidos do Brasil, ali em 2022. E, agora, em fevereiro, ele caiu bruscamente, mas, também, agora, é quando ele tem as melhores condições. É um dos destaques em negócio, em oportunidade, nesse momento. E, na minha opinião, talvez o fato dele ter caído esteja atrelado à falta de conhecimento das pessoas, quanto ao que mudou nesse carro. Mas, vamos lá. O primeiro carro mais vendido do Brasil, no mês de fevereiro, foi a Fiat Strada. Eu quero só ver quanto tempo vai demorar pra Montana, pra Chevrolet Montana, estar entre os carros mais vendidos do país. Eu acho que isso vai acontecer muito em breve. Mas, lembrando, a Chevrolet divulgou, né, o lançamento, os preços, em fevereiro. E, talvez, no número de março, nos números de março, a nova Montana surpreenda. Segundo carro mais vendido do Brasil foi o Onix. Terceiro carro mais vendido do Brasil foi o Onix Plus. Ou seja, o Onix retomou a normalidade, né? O normal é o Onix estar no topo. Quarto carro mais vendido do país, Hyundai Creta. Cara, pra mim, essa é a notícia, essa é a informação, essa é a posição mais impressionante desse ranking. Creta, que todo mundo fala que não gosta, que acha não tão bonito, não sei o quê. Vende mais do que um Pulse. Vendeu mais do que um HV20, Creta. Vendeu mais do que um Nifus. Ah, mas o visual, porque não sei o quê, vendeu mais do que esses carros, tá? Ele é um carro muito bom. Eu quero testar ele aqui pra vocês muito em breve. Eu tô, inclusive, voltando agora pra pegar um voo, pra participar do lançamento de uma nova versão do Creta. Tá? Então, muito em breve tem vídeo aqui no canal. Mas, olha só. Nós temos em quarto lugar o Creta, ou seja, o carro, o SUV mais vendido do país, agora é o novo Creta, tá? Muito impressionante isso aí. Certamente nós temos que falar mais sobre esse carro aí, aqui no canal, tá? Em quinto lugar, tem o Fiat Argo. Recentemente, o Argo sofreu algumas mudanças, né? Inclusive, eu tô com o Cronos agora na garagem, que reflete as mudanças do Argo. Mas, Argo e Cronos, então, trocaram o volante e ganharam o câmbio CVT. Na minha opinião, o câmbio CVT ajuda muito pra deixar o carro muito econômico. Talvez o mais econômico da sua categoria. Mas, ele tá precisando mudar a multimídia, né? Quando eu olho pra multimídia do HB, eu já vejo que ela tem que mudar. Mas, a do Argo e do Cronos, mais ainda. Já devia estar a nível a do Pulse. Em sexto lugar, o sexto carro mais vendido do país, foi o Jeep Compass. Ou seja, a Compass vendendo mais do que Renegade. Muito impressionante. O Renegade, nem nessa lista ele está. Em sétimo lugar, o Volkswagen T-Cross. Mas, mesmo com uma mudança muito em breve chegando, né? Um facelift breve chegando, o carro ainda tá vendendo muito bem. E eu já falei sobre isso pra vocês. Eu acho que isso é porque a Volkswagen, ela conseguiu fazer mudanças sutis, mas muito, muito, muito cirúrgicas no carro. Que ajudaram ele a ficar mais atualizado. Mesmo sendo um projeto de 2019, 2020. Bom, em oitavo lugar, esse eu não entendo muito. Porque pra mim, o Kwid é bem superior a ele. Mas, em oitavo lugar, o Fiat Mobi. E em nono lugar, que na minha opinião é bem superior. E eu ainda quero fazer um comparativo dos dois aqui no canal. Mas, em nono lugar, sim. Aí nós temos o Kwid. O Kwid em nono lugar. Tá mais próximo do Mobi, viu? Normalmente, ele fica mais distante. Normalmente, fica o Mobi mais acima. E em décimo lugar, o carro mais vendido do país. Chevrolet Tracker. Também temos que falar mais sobre o Tracker. É um carro aí que já tá precisando de uma mudança. Mas, na versão Premier, ele agrada muito, tá? Então, vamos lá, galera. Destaques aqui. Quarto carro mais vendido do Brasil, que é o Daicreta. Primeiro, SV mais vendido. Segundo, SV mais vendido. Em sexto lugar, no ranking geral, Jeep Compass. Terceiro, SV mais vendido. Sétimo lugar no ranking geral, Volkswagen T-Cross. E quarto, SV mais vendido. Décimo lugar no ranking geral, Chevrolet Tracker. E aí, o que tu achou desse vídeo? Comenta aí, se inscreve no canal. Não esquece que o melhor negócio em qualquer um desses carros é na Digital Drive. E se tu é vendedor de algum desses carros, se inscreve no linkzinho que tá no primeiro comentário fixado. Deixa o teu like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Galera, mais de 600 quilômetros rodados aqui com o HB20. E eu reparei um detalhe muito importante. Que esse detalhe aqui, eu não dou nem seis meses pra Hyundai já consertar. Já mudar. Ou seja, já tô antecipando aqui pra vocês qual que é a próxima atualização do HB20. Vai ser na virada ali de versão do 22, 23, pro 23, 23, do 23, pro 24. Vocês vão ver, tá? Olha só. Eu tava tomando umas buzinadas na minha traseira. Cada vez que eu fazia uma curva, mas eu sempre fui desligar o pisca. E eu não tava entendendo o porquê da galera de inglês estar tão estressada comigo, né? Só que olha onde é que tá o pisca aqui. Olha ali. Olha onde é que tá o pisca. Tá aqui o pisca, olha. Aqui embaixo. Então a galera tava aqui, ó, no trânsito. O trânsito brasilzão, tipo Índia, né? Tava aqui, ó. Essa que era a visão que eles tinham, ó. Então eles esperavam que na traseira aqui, ó, eles veriam uma indicação de pra qual lado eu ia dobrar. Só que na verdade tava aqui, ó. Então é por isso que a galera tava tão estressada. E eu não tava entendendo. Eu tava achando que a galera tá na praia e que não consegue relaxar. Não, na verdade, era a questão aí do pisca do carro. Bom, fazendo mais um giro aqui em volta dele. Galera, esse carro aqui tá surpreendendo por enquanto, tá? Gostei bastante mesmo. A questão do consumo, ainda tá fazendo uns 13 e alguma coisa. 13.5, né? Mas lembrando, eu tô pensando bastante. Quando eu zero o consumo desse carro, ele vai pra 17. O que é um número muito interessante, tá? Então, só pra reforçar aí, estamos já a caminho da finalização. E esse aqui foi um ponto que eu notei que logo, logo, eles vão jogar aqui pra algum canto esse pisca. Eu vou dar uma reduzida de marcha agora, nós vamos pisar ele um pouco mais, tá? Agora é pra gente sentir qual é que é do carro aqui na estrada. Eu acho que esse apoio de braço aqui dele, tá? Ele é bom, é bom que tem, é uma delícia mais confortável, sabe? Muito durão, muito... Podia tá mais elevado aqui, mas, enfim... Reduzir, ó, pum, reduzir. Segundona. E vai. Vai-se embora, aqui, ó. E olha como ele vai. Vai bem. 130. Cara, ele anda super bem. Ele anda muito bem, ó. Bem vivo o carro. Pisei, ele vem, ó. Ele continua indo. Não é aquela coisa do limite. Nós abrimos o solzão aqui, galera. Tô tentando entender como é que é esse HB aqui, ó. Vai. Pé no fundo. 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 Ó. Ele anda super bem. Não precisa de nada mais que esse carro aqui. Tá? Anda super bem esse carro aqui, tá? Anda mais que bolo e anda mais que seat. É o compacto da categoria que melhor anda. Opa. E aí? O que que tu achou do novo HB20? Vou dar a minha conclusão aqui pra vocês. Hoje um jeito um pouco diferente. Vocês estão me acompanhando. Não estamos com a equipe aí de suporte a gravações. Mas vamos lá pro que interessa. Galera, novo HB20. Eu achei esse carro aqui espetacular, tá? Em termos aí de isolamento acústico. Em termos de suspensão. Ele é um carro baixo, sim. Ele raspa embaixo. Mas a suspensão do carro é muito confortável. O uso dele no dia a dia é muito bom. É um carro que não cansa, na minha opinião. Eu achei ele relativamente econômico. Quando pisa um pouco mais, ele vai sim gastar um pouco mais. Motor 1.0 turbo, apesar de talvez não ser o mais econômico possível. Ele é o motor mais rápido da categoria. Anda mais do que o Polo. Tem uma sensação que ele passa melhor que a do City. Porque o torque está mais em baixa. O carro melhorou demais, tá? Eu já gostava do HB20 Bagri. Agora eu acho que esse HB aí, ele está muito redondo. E um ponto muito legal que eu gosto desse carro é o seguinte. Esse visual dele, que eu acho mais esportivo com essa roda. Já está disponível na versão que não é a topzona. Então ele fica mais barato até do que um Polo Highline. Eu vi esse carro com essa roda. Com esse mesmo visual desse nosso aqui do vídeo. E basicamente os mesmos equipamentos. Por 105 mil reais já. Então é bem mais barato do que esses concorrentes que eu mencionei. E é um carro totalmente renovado. A Hyundai está até com taxa zero para esse carro. Eu descobri que o HB20 está com taxa zero. Taxa zero e 18 vezes sem juros. É claro, deve ter algum detalhe nessa negociação. É claro que talvez pagando a vista consiga algo melhor. Mas tu já sabe, se tu quiser o melhor negócio em novo HB20. É só acessar a Digital Drive. Digitaldrive.com.br Acessa lá. Monta o teu pedido de novo HB20. É um dos carros aí que eu acho que tu deve dar uma considerada. Tu vai ver os pontos negativos dele aqui ao longo desse vídeo. Mas lá na plataforma Digital Drive tu vai poder comparar propostas de HB20. Com propostas de Onix. Com propostas de Polo. Com propostas de City. E tu vai ter um consultor alocado gratuitamente. Para te ajudar a tomar essa decisão de forma imparcial. Além disso, até mesmo se tu já souber que tu quer uma HB20. Tu vai poder comparar as propostas de diferentes concessionárias da tua região para esse carro. Ou seja, tu vai fazer literalmente o melhor negócio possível. E ainda, se tu estiver pensando em um carro semi novo. Se tu achar que esse aqui está muito caro. Se tu quiser um HB20 semi novo. Temos também uma lista de semi novos filtrados de procedência. Tá galera? Pontos negativos. Não tem o farol full LED. Já tinha falado isso aí para vocês. Consumo não vai ser tão bom assim. Porque ele vai andar um pouquinho mais. Que mais? Ele, de uma certa forma, ele vende muito bem. Mas ele também é uma opção que tem concorrentes fortíssimos. Então, muita gente acaba preferindo os demais carros. E ele também não está mais tão barato quanto ele era antes. O HB20, assim como todos os carros do mercado, aumentou muito o seu preço. Mas tem 5 anos de garantia. E eu acho que a proposta é bem bacana. Multimídia poderia ser um pouquinho melhor. Isso com certeza. Sistema de som também. Mas ela também é uma multimídia que tem carpaio sem fio. E atende ok aí. Questão de airbags. 6 airbags. Controle de estabilidade de tração. Recursos suadas que funcionam melhor que qualquer um que eu já tenha testado aí nessa categoria. O corretor de faixa dele dá aula para muitos modelos no mercado. Então, na minha opinião, entre evitar, considerar por na lista e comprar, o HB é por na lista. Certamente um dos três melhores do segmento. E é isso aí galera. Muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo aí de mil quilômetros. Me sinto muito motivado a fazer essas viagens. Tendo aí o apoio de vocês, a companhia de vocês nesse trajeto. Então, deixa teu like, se inscreve aí no canal e comenta o que faltou ser mencionado aqui sobre o HB20. Me ajuda aí a trazer um conteúdo bem completo para quem está precisando. Afinal, essa aqui é a ideia do canal. Se quiser o melhor negócio desse carro aqui, já sabe, DD. E aí inclusive dá para tu comparar ele com o negócio real dos seus concorrentes. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau!